Olá pessoal do canal G10 e vamos agora para 6 motivos que eu não gostei muito na BIS não É, tem certas coisinhas assim que poderia ser melhor, mas vamos lá Mas não deprecie a moto, a moto é muito boa Só para você estar sabendo aí então E você escreve no seu comentário aí se você concorda comigo, vamos lá Vamos lá para o nosso primeiro ponto que eu não achei legal nessa moto E você, se você concordar comigo, você deixa nos seus comentários É muito baixa, ela enrosca muito fácil Principalmente se você entrar num lugar aí que tem uma lombada Vai passar um portão que tem ali uma coluna meia alta no trilho Ou você vai descer num lugar e tem um lugar meio baixo, você pisar no freio O freio geralmente, o pedal do freio pega no chão Vai enroscar em algum lugar, entendeu? Então ela é muito próxima do chão Principalmente se você estiver engarupado, piora mais ainda, ela fica mais baixinha Então tem que tomar muito cuidado nos lugares que você estiver passando com a moto Que ela enrosca Tá bom então pessoal, esse é o primeiro ponto Segundo ponto Pneu muito fino na dianteira Isso aí eu senti bastante Pneuzinho, olha lá, grossurinho Quase igual o pneu de bicicleta Então o que acontece com isso aqui? Estrada de chão é muito perigoso A moto fica bem segura No asfalto vai legal Mas pegar uma areinha, alguma coisa assim Você tem que tomar cuidado Principalmente em estrada de chão A moto começa a meio que zigue-zaguear assim, sabe? Quando você está andando Para cair é dois toques Então um ponto que eu achei falho aqui Esse pneu deveria ser um pouquinho mais Mais larguinho aí Para ter mais aderência Pode ver aí, é muito fininho Mas depois que você se acostuma Vai embora Para quem está acostumado com a moto Pneu mais largo na frente Estranho Tá bom? Outro detalhe Marcador de combustível Quem tem essa bisa aí Deve saber o que eu estou falando Até agora não Não me acertei com esse marcador de combustível Você enche o tanque Dá uma andadinha e ele já caiu um, dois pontos Aí eu estava andando Esses dias só tinha um aqui no final Eu disse, meu, vou lá abastecer Que eu vou ficar na rua Foi dois litros Um litro e meio De combustível Então É meio incerto ainda aqui, sabe? Não entendi direito como funciona Não sei quais são as medidas Então quando chega no Eu não A princípio parece que pisca o último aqui, né? Aí eu vou lá e abasteço Mas geralmente vai um Dois litros de combustível E nem isso E aí ela é cinco litros e meio É meio complicado O marcador de combustível Eu achei meio estranho ainda Até vou perguntar Para o pessoal lá na Ronda Na hora que for levar ela Para fazer a revisão Se é assim mesmo Se você tem uma igual aí Você deixa no comentário aí Se a tua também é desse jeito E como é que funciona Quando que você abastece Quando pisca já Ou Só quando chega no último Você já abastece Deixa aí nos comentários aí Certo? Quarto ponto Que eu achei que deveria ter Pedal de partida Tirar o pedal de partida daqui Aí se a moto fica sem bateria Automaticamente Você vai ter que fazer Dar um jeitinho brasileiro Para fazer pegar Não tem como fazer Certo pessoal? Então o pedal de partida aqui É fazer uma frente Às vezes eu deixo a moto Muito tempo parada Fica sem bateria Aí você tem que fazer De pegar de alguma maneira Porque para dar carga Na bateria É complicado né? Porque é tudo aqui na frente Então vai ter que desmontar a moto Para dar uma carga na bateria Então nem todo mundo Tem esse As manhas de fazer isso Ok? Quinto ponto Isso aqui é complicado Isso aqui é complicado Se você usa pouco Essa moto Deixa muito tempo parado Ela com o tempo Vai ficando sem partida Eu uso muito próximo Então ando aqui Um quilômetro Dois desligo Aí vou lá Bato na partida de novo Sai Aí em 3, 4 dias Aí ela já começa A ficar sem partida Começa a ficar ruim de pegar É Tem esse pequeno problema aí Então se você anda bastante Você não vai sentir isso Mas quem anda pouco Deixa muito tempo parado Logo logo Vai complicar Aí é aquele detalhe Voltamos ao tema lá Do pedal de partida Que faz falta Beleza pessoal? Sexto ponto Para nós terminar aqui Então indicador de marcha Que eu achei que faria Faz falta Indicador de marcha Faz falta É Se você soubesse Aqui estava na primeira Na quarta No neutro Você já sabe Mas depois À medida que você vai trocando Principalmente Quem está acostumado Com moto de 5 marcha Sempre acha que tem mais uma Apesar que tem uma manhazinha Aí para você descobrir Que marcha está Depois eu vou passar para você Aí nos próximos vídeos Aí Mas para quem é É novato aí Está iniciando na No mundo das motos Aí vai bater Cabeça no início Para saber Que marcha que está A moto Beleza? No caso aí Seria isso Essa aí pessoal Então Diferente aí Dos Prós e dos Contra Sobre a Bis É uma ótima moto E com certeza Recomendo muito Você comprar E com certeza Você vai gostar muito também Como eu gostei É muito legal Muito boa De pilotar Prática E indestrutível Como dizem É uma moto muito boa Certo? Vamos então Deixe seu like Se inscreva no canal E até o nosso próximo vídeo E aí E aí Obrigado.